O que é sífilis secundária? Olá, eu sou o Dr. Camisinha. Seja bem-vindo ao maior canal de educação sexual na luta contra a AIDS e as DSTs. A sífilis secundária acontece cerca de 2 a 8 semanas após as primeiras feridas se formarem. O paciente pode apresentar dores musculares, febre, dor de garganta e dificuldade para deglutir, manchas avermelhadas pelo corpo, palma das mãos e planta dos pés. Esses sintomas geralmente somem sem tratamento e mais uma vez a bactéria fica inativa no organismo. Caso você apresente qualquer um desses sintomas, procure um CTA ou um posto de saúde mais próximo e faça o teste de HIV e sífilis. Você gostou de saber disso? Se você quer saber como ter uma relação sexual saudável, sem medo e livre das DSTs, inscreva-se no canal, curta, compartilhe, deixe um comentário e assista ao próximo vídeo.